É, quem é vivo sempre aparece, mas o homem quando apareceu, pega o kit, saiu de um... Era o que o primeiro? Era um Celta? Primeiro um gol quadrado, depois foi buguei. Celta, um golzinho, olha o bichão que ele tá agora. E a maletronza. Mas aqui não sai grau não. Bora ver família? Mas já tem uns ratos que ficam roendo. Aqui né? Vamos ver o que a gente faz aí né? É, bora. Vamos aí. Eita lateira, quem lembra que Luquinha, Luquinha também passou nos X-Rays, toma. Desgraçado, tá treinando escondido, rapaz. Que de caralho é o palco do menor. Vem lá de Bicaraí, salve pra galera de Bicaraí, Floresta Azul. Tem outras cidadezinhas também que puxa, vai para a Arema, Itaguit. Mas depois tá doido por nome da cidade que eu esqueci agora. Se eu não lembrar, os caras vai... Aê, o céu, a X-Rays, calma aí, homem. Almadinha, a galera de Almadinha também. Só um salvinho, certo? Só um salvinho, né? Ah, Floresta, o Floresta tá com... Só no controle. Desgraçado, rapaz. Que evolução o Luquinha tá, hein? Vira o grau que a gente caminhou dele, hein? Vixe, 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 vixe! Espera aí, Menor. Hoje não é seu dia, não. Não, eita, ou... Vamos lá, chica de fogo na frente. Menino de aço! Pegou a visão, Menor? Viva a peste! Que esgramado, família! Segura que o menino tá online! Calma aí, Luquinha! É por isso que ele tá falando que era que ele tá bebendo um monte. O cara bota a bicha pra... Esgramado! Tá se destacando o Menor. Quem tem XRF, que eu conheço. Mas tá pegando esses graus que ele tá dando aí... Tá difícil. O Menor tá evoluído. Só o grau são de qualidade. Agora tá parando. Porra! Porra! Tome bolorou! Dois litros de gasolina foi embora aí, hein? O cara é desgraçado, velho. No meio da ladeira, atrás de fazer zerinho. Menino! Bem-vindo, Iacho! E não tem medo, não. A moto toda no predinho. Toda no predinho e ele tá nem... Caralho, vai no famoso, velho. Me dá desgraçado. Tá um monte rápido, velho. Menino, já vai desgraçado com o asfalto dos caras. Os meninos querem empinar ainda, mas querem caminhar com a pista. Entramado. Calma, calma. Calma. Olha esse tratamento do azeiro da peste. Tem a mão? Eita, que rotou. Que rotou na bermuda. É, é, é. É assim que acontece o cerro, tá vendo? Eita, eita. A bicha sambou bonita ali. Já passou o carnaval, XR, é desgramada. Quer derrubar o menino? Tá lá, desgramado. Tá deixando a marca em tudo quanto é lugar também, né, desgramado? Só marcando o território, botando ferro pra ralar, é tudo. Menino, menino, todo torto, menino. Menino, que gasto. Agora a gente acompanhou, menino. Tá muita velocidade, menino. Tá muita velocidade, menino. Meu Deus, tá muita velocidade, menino. Controle. Eita, eita, eita. Controle, que que é esse? Opa, é isso? E aí? Estão curtindo o grau da XRX. Do Pivete Luquinha. Fala, mano, velho. Pega esse automático. Sabe quem tá me lembrando esse automático aí? O menor Gilda, velho. Vou postar um trecho do vídeo de Gilda aí. O serviço não tá lembrando. Vamos lá. Cuidado pra quem vem de lá, velho. Ah, que brela. Grama. O controle que fala O cérebro pegou muita informação O que eu faço agora, meu Deus do céu? Toma Ah, vincredo Esse é print, hein? Que facilidade, rapaz Tá maluco? Assim, vai desse desgramado, família Deixa muito like aí Se inscreve, você que não é inscrito Que só rola esses malucão aqui do grau, família Só os moleque que manja Ah, vincredo É, pensei que ia finalizar o vídeo E ele continuou A gente vai embora Vai, vai, vai Tá preu lá O cara patroquilou um foguete aqui, família Toma Só sequência Só pedrada O menino tá como, rapaz? Tá preso lá em bicara E só mandando manobra Menino Do nada Do nada Menino Meu Deus Depois dessa eu vou finalizar Que o menino tá mandando demais Do nada Que sequência, meus amigos Tá maluco? Da Bom Ah what happened Do nada Tá maluco Mas não filou Da combineram Na tony it betray